Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um review aqui no canal Abrindo Box. Eu já trago a vocês o review do novo álbum de figurinhas do He-Man, Revelation. Bom, Revelation, Mestres do Universo, Revelation. O que é isso? Que álbum é esse, Bruno? Esse álbum é um novo álbum de figurinhas do He-Man e os Mestres do Universo. Bom, infelizmente, essa nova série... Bom, tem que explicar, né? É uma nova série do He-Man e os seus amigos na Netflix. A Netflix pegou os direitos junto ali com a Mattel e tal e criou essa nova série. Só que essa nova série está tendo umas críticas bem pesadas, né? No momento que esse álbum está lançando, a série não terminou. Então, algumas coisas aconteceram que eu não vou contar, mas estão decepcionando a galera que está vendo, né? E muita gente anda reclamando dos caminhos, dos rumos que a série está tomando, né? Então, o álbum está saindo, mas, infelizmente, a série não está sendo muito bem recebida. Mas, assim, o álbum está impecável, está interessante. Gostei demais dessa capa. Vamos ver por dentro aqui como é que ficou? Bom, já vamos começar vendo aqui. E, como vocês viram ali, álbum 10 reais, pacote de figurinhas 3,50, um padrão, né? A qualidade aqui das folhas é o padrão que também está sendo, um papel bem fino. Mas, aqui, esse álbum já deu para ver que ele começa logo de cara ali, aqui nessa contracapa, que já tendo local para colar figurinhas. Normalmente, não ocorre isso. Mas, aqui, já ocorre. E o que eu gostei mais desse álbum é isso aqui. Ele também possui figurinhas e também conta um pouco da série clássica, né? Incluindo as imagens aqui, isso eu gostei demais, ó. Ele também pega um pouco da série clássica para alegrar, realmente, os fãs, né? Porque os fãs querem ver os personagens no seu estilo clássico, né? E, é claro, que vão comprar a série esperando pelas figurinhas da nova série. Mas, tendo o clássico, é bem mais legal também, né? Inclusive, esse álbum tem um pôster que, cara, é bonito, hein? Eu vou mostrar para vocês aqui. Bom, quem não conhece o He-Man, aqui no canal já tivemos a review do primeiro álbum de figurinhas do He-Man lançado há muitos anos atrás. A maioria que está vendo esse vídeo nem era vivo. E nem eu. Não, eu era. Só que eu era muito pequeno, não colecionei. Mas eu fiz o review aqui no canal, vou deixar até na descrição. Inclusive, eu botei um efeito interessante na época no vídeo. E também temos o unboxing das temporadas aqui. Eu vou fazendo aos poucos, mas no momento que esse vídeo sai, temos unboxing do primeiro volume da primeira temporada. E os DVDs do He-Man são um caso à parte, né? Porque eles são lindos. Eles foram lançados pela Fox, que reproduziu os originais lançados lá fora e ficou belíssimo na época do Amarei. É, o Amarei também, mas não, da Rigeza, né? Que era quem produzia as embalagens Digipack, né? Digipack, como vocês preferirem. E belíssima, belíssima, qualidade linda. E esse álbum aqui também, ele tá tendo uma versão com uma qualidade superior. Uma versão em capa dura, que eu não sei se eu vou fazer review e tal. Mas, como? Bom, tô fazendo dessa versão em capa cartão. A capa dura, a capa do álbum muda. Isso é uma coisa interessante, porque, normalmente, as versões em capa dura dos álbuns, eles reproduzem a mesma capa da versão capa cartão. Aqui, mais detalhes da série clássica. E a versão capa dura desse álbum tem uma capa diferente. Isso eu até gostei. Só que eu preferia que a capa, a versão capa dura, tivesse uma imagem diferente da que tem lá. Porque não mostra os personagens, é um efeito que eu não tô lembrando agora, mas, não sei se é espada e tal, mas não tem como esse aqui, que tem os personagens na capa e tal. E o interessante é isso daqui. Meu Deus, o álbum vai até... Você pode pedir figurinhas até 2023, pessoal. Você tem ideia do que é isso? A Panini nunca fez uma parada tão demorada, tão longa, pra você poder pedir figurinhas pra comprar, né? Porque muita gente não consegue completar o álbum, né? Pô, às vezes você fica comprando, começa a vir muita repetida, você para. Mas você pode pedir pelo site, e aí você compra figurinhas avulsas. Aí vai chegar a figurinha que você quer, pronto. É interessante isso, até 2023, cara. Então, é... Pô, eu tô impressionado até agora. Mas aqui o pôster. Vamos ver por dentro. Vamos lá. Eu tirei aqui os grampos, pra poder abrir pra vocês aqui, porque ele vem grampeado. Acredito que na versão capa dura ele venha solto. Normalmente, o pôster de versão capa dura vem solto. Mas esse pôster é legal também, porque você não tem espaço pra colar figurinha. Então, você pode pegar ele... Bom, primeiro, vamos ver aqui a arte de um lado, que é a arte da nova série, Revelation. que o design tá bem bonito também. Não tenho o que falar do design dos personagens. Tá bem bonito. Eu gostei. A série eu não vi ainda, vou ver. Pra ter a minha opinião sobre ela. Porque a galera tá malhando. E agora, a arte clássica. Essa aqui. Esse pôster, com certeza, eu vou colocar lá em casa. Olha só, que bonito, cara. Todo mundo aqui. E He-Man tá tendo um boom aí, porque tá saindo brinquedos e várias outras coisas, vários itens do He-Man. Até por conta da série, mas sempre tiveram lançamentos por aí, né? Tiveram outras séries animadas e tal. Mas os bonecos estão por aí. Você consegue achar nas lojas, em várias versões, né? Bonecos pequenos, grandes, médios. E um grande sucesso. É isso. Curta o comentário, assina o canal. Temos outros reviews de vários álbuns de figurinha, incluindo o do He-Man e também os DVDs. É isso. Curta o comentário, assina o canal. Passem pros outros se vocês gostarem. Mas é isso. Valeu! Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau.